Essa mina tá louca, se perdeu na madrugada Ela brigou com o marido e hoje tá voltada A cena é toda dela, mostrar o teu poder Provoca as inimigas fazendo o bumbum tremer Mulher se apaixonou e vem colar do lado Desce mais um pouco que o bandido tá pesado O vizão tá louco e nós tá sem mim E se a madame vacilar, nós leva ela pra E se a madame vacilar, nós leva ela pra suíte Mulher se apaixonou e vem colar do lado Desce mais um pouco que o bandido tá pesado O vizão tá louco e nós tá sem mim E se a madame vacilar, nós leva ela pra E se a madame vacilar, nós leva ela pra suíte Hoje o melhor sucesso você encontra aqui DJ Simon, o hit do momento DJ Guga, o estourado das divulgações Essa mina tá louca, se perdeu na madrugada Ela brigou com o marido e hoje tá voltada A cena é toda dela, mostrar o teu poder Provoca de inimigo, faz o meu bom E se a madame vacilar, nós leva ela pra E se a madame vacilar, nós leva ela pra suíte Mulher se apaixonou e vem colar do lado Desce mais um pouco que o bandido tá pesado O vizão tá louco e nós tá sem mim E se a madame vacilar, nós leva ela pra E se a madame vacilar, nós leva ela pra suíte Inscreva-se no canal Bondi do Play O melhor canal de brega funk do Recife